Arranha-céus, eles vão, equipe aranha em ação, eles só vêm sem hesitar, prontos pra ajudar, os amigos da vizinhança, com justiça e confiança. Uou, 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 vamos madeias, uou, uou, chegou a hora, tá incrível, equipe aranha, amigos em ação, os amigos da vizinhança. Uou, 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 vamos madeias, uou, chegou a hora, tá incrível, equipe aranha, incrível, equipe aranha, essa equipe sempre ganha. Por Arranha-céus, eles vão, equipe aranha em ação, eles só vêm sem hesitar, prontos pra ajudar, os amigos da vizinhança, com justiça e confiança. Uou, 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 vamos madeias.